E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de Free Fire, o vídeo de hoje tá top demais Galera, você tem que ver esse vídeo aqui, porque eu fiz uma metade, uma jogada de Pro Play, topzera demais Então assiste o vídeo até o final, que foi massa, joguei com a Nara, joguei com o Gilberto, joguei com o Cristal Foi da hora, foi uma vitória louca, insana mesmo E uma outra coisa muito importante que eu quero falar pra vocês é o seguinte O Discord do canal vai ficar aí na descrição, é o link, você que quer jogar comigo, entra lá no Discord lá Que eu vou estar sempre jogando com vocês, beleza? Vou estar chamando pra sala de gravações somente 3 membros, pra gente poder estar jogando O ideal galera, é você ter um microfonezinho aí, um fone de ouvido pra gente poder jogar, pra poder gravar a voz de vocês, beleza? Então vamos pra gameplay aí, e vocês deixam no comentário o que vocês acharam A evolução tá chegando hein galera, vamos lá, vambora Deixa eu, ó, que se alguém pegou a arma, deixa pro Tuber Deixa a arma, quero uma arma agora Peguei uma aqui, ó Agora vamos lá, vamos lá galera, vamos dividir a arma aí, vamos juntar Tem uns caras lá em cima no... Achei só arma de curto Tem uns caras, os caras caem lá em cima no mapa, tá? Ficar na atividade Lá em cima na... Tem um colete 2 aqui Peguei o colete Em cima ou onde Tuber? Onde? Ficou lá no... Tem um colete com o Tuber aqui, ó Jovei um Finalizou ele? Cadê o outro que eu não tô vendo? Tô vendo Tá no galpão Tá no galpão Pô, tá, merda Gastei Gastei três balas de lance Não matei nenhum dos... Nenhum cara Aqui é o que está, ó Vem pra cá, que o Gilberto Ai, levei um HS bonito agora, hein Pô, Gilberto tá longevando a gente Gilberto tá trocando lá embaixo Tomar na puta Vão descer, vão descer Ih, vai finalizar A gente tem que ficar junto A gente tá ficando separado Ai, não dá, pô Aqui embaixo ele tá Tá dentro dessa garagem aqui, ó Porra Tirei cem dele Tá nessa frente Que o Flá tá sem vida Matei Lógico Tem uma granada de gel aqui Pegou nada? Pegou, né? Uhum Peguei Vambora, vambora, galera Vambora que a mil é nossa Tuber não matou ninguém Mas a mil é nossa Matou quantos? Nenhum Matei Matei dois Matei um só Né? Matou quantos, Gilberto? Nenhum Chegou a matar não O que eu tava matando Foi aquele que o Cristal matou Eu tava só com lança granada E três balas de lança granada no cara, véi Eu tenho uma boca três só Tem o quê? Boca três aqui, ó Ah, precisa pra mim Ah, só tem aqui, ó Pega ainda, pode pegar Pode pegar, Nara Já peguei Tem um caba-viva aí ainda, viu? Tem? Tem Cadê a Nara? Aonde? Lá embaixo Ela diz muito Ela matou Já ficou um de exemplo Ela não fala Tava aqui, ó Na frente de Riverside Devia ser aquele Morreu direto, Nara? Ah, não Toma, Nara A bala de SMG aqui, ó Eu sou o tempo Bastante A Nara só fala quando ela cai Saber Ele diz aí? Cai É Isso aí Falou a verdade Isso aí Nossa, que mentira Ah, ninguém Ó, morto não fala, viu? Ai, ai Eu tô falando com o Duba Não tô falando com você Põe o meu nome no meio E tá falando comigo Eu tenho um amigo De semana, Nara também E mora aqui vizinha E você chegou E abalou O que é? Seranda, seranjinha aqui Quem tá brincando? Não, seu vagabundo Nossa, tem uma squad aqui Embaixo na rua aqui, ó 105, cristal Cristal, cristal Tá subindo? Tão na rua aí, gente Já ficou tecadinho Já ficou de exemplo Já caiu Cadê o outro? Achou? Vai lá salvar? Vai lá salvar mesmo? Ô, ratubão Toma, roubo mesmo Nossa Fala na boca Que bala Eu vi que ele estava Ah, moleque Tubarão, ladão A Nara ficou até quietinha Ela merece Ela merece Fala aí de boa irmã A Nara Tá de mal comigo agora? Ih, olha lá Até Pipocou a Ela até saiu do jogo Saiu, né? Ficou chateada comigo, né? Poxa Essa não era Ela tava mirando, cristal Tá mirando no caba Ela tava mirando no mesmo caba Que você matou É No snipe Não, ela tava dando tiro no maluco lá Eu peguei e matei o cara Ah, ela deve ter virado pro outro Quando ela matou Mas ela ficou parada Foi, não era que ela mirou na cabeça do caba E tchau também Já tinha Deve ter caído na internet dela Porque nem no zap ela tá Voltou, voltou A dela tá voltando Tá voltando Olha esse como é A gente é amigo A equipe é assim, ó Não, não Voltou não Equipe é assim, ó Vambora Caiu a dela Eu tô morta Oh, brincadeira, hein, Nara Sobe em cima dela aqui, ô Sobe em cima dela Eu tô morta, eu tô morta Sobe em cima dela, consegue Tá, deu dois tiros na cabeça Ai Ah, não Não, é sério Olha aí a gente aqui, protegendo Caraca, olha o bonde Meu celular tá ligando, eu acho que vai ligando O que aconteceu? Acabou a bateria? É Brincadeira, responsabilidade zero, cara Com squad Porra, eu sempre faço isso Brincadeira Vai dar falha, eu tô viva mesmo, na real Tá viva, toma aqui Tá, então, peraí Olha como é que eu tô Quando tu voltar pro jogo, tu vai ver como é que eu tô Minha internet caiu também Hã? Minha internet Brincadeira, brincadeira Ih, tá vindo o carro Não, me protege que eu tô entrando Me protege Me joga na frente Três, quatro Tuba deitou um Boa, tu, velho Ah, rapaz Tuba matou os três Minha, uou É o que parou a lenda, velho Tem que respeitar esses nubes Vem aqui pra cima do Tuba Rapaz MP40 Melhor arma do jogo, malandro Nossa, eu dei muito tiro Tuba Eu tô viva, mentira Salvei vocês Foi o Tuba mesmo que salvou Ele veio pra trás da árvore Se não fosse Tuba Teve um cara aí que você Você só deu um tiro nele, hein O do carro Quando ele deu Eu fico em cima do carro O Tuba Só deu um Caraca, ele caiu feio ali, né Nossa, eu dei muito tiro nele, Tuba Você é louco Eu preciso de SMG, hein, galera Se tiver aí Ó, se ligar, Tuba Vou soltar, ó Boca três aqui É, scope quatro Não, a quatro X eu não quero, não Ó, vamos, vamos Vamos, vamos meter o pé daqui, galera Porque a gente tá muito tempo aqui Caraca, destruí Tem um squad Porra, mano Não Tinha um três, só Não, é Caraca, aquela ali foi top E aí, pula Pula daqui, pula dali Os caras Os caras ficaram tontos, mané Que isso Olha aí Tô vendo Olha lá em cima Na casa Deitou, né Nossa, aqui Bala Matei direto Então, cadê o outro? Então, não era esse, não Era um carro Ele tava de moto lá A moto dele tava lá do lado Ah, então, será? A moto, ele bateu Tu zoou Mas, vou te falar Eu ia dar nele também Aqui, ó Moita, moita Moita, 150 Peguei Já detonou Olha lá, ele descendo, Tuba Tem mais? Tem, ele morreu ainda Falta um Tem mais aí, ó Ah, vai me derrubar, vagabundo Bota a mira, Tuba Tem, ó Show Galera, essa merece like de vocês Boa, galera Boa, boa Tomo junto aí Caraca, essa foi top, hein, galera Foi top, né Melhor seguir o like Vai ter que cortar Aquela parte que eu cair, né Ah, vou cortar nada Ficou ali Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu, galera Tomo junto aí Um abração Fui Tchau